Nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer um layout bem simples de duas colunas, um cabeçalho e um footer, um rodapé, usando a propriedade grid do CSS. Nesse layout a gente vai ter primeiro ocupando a parte de cima o header, que vai ter uma altura fixa, vamos dizer aí uns 60 pixels, e o footer a mesma coisa. E o main, a parte onde vai ter o conteúdo da página, ele vai estar aqui na esquerda ocupando 3 quartos da tela, e esse aside, que pode ser um menu, ou no caso de um blog, um arquivo, esse aside ele vai ocupar 1 quarto da tela. Então 3 quartos ocupado pelo main e 1 quarto ocupado pelo aside. Então vamos ver como que a gente vai para o código a partir desse layout. Aqui no VSCode eu abri um arquivo index.html, e eu vou rodar aqui o Live Preview, que é um servidor que ele monta a partir de uma extensão do VSCode, e aqui eu estou rodando a minha página. Primeiro eu vou colocar a exclamação e apertar tab, para ele criar aqui a minha base do arquivo HTML. E aqui primeiro de tudo eu vou criar um container, e dentro desse container eu vou colocar 4 elementos, que vai ser o header, o main, o aside, e o footer. Aqui ficou tudo um embaixo do outro, mas a gente já vai estilizar para ficar melhor de V. Eu vou dar uma margem 0 no body, só para ficar melhor de visualizar esse container. E eu vou dar um height de 100 VH no container, que é para ele ocupar toda a altura da tela. Se eu colocar aqui uma bordinha, dá para ver que ele não está ocupando 100 VH, mas se eu colocar aqui um display grid, ele já conserta isso. Então, beleza, aqui a gente tem o header, main, aside, o footer, só que a gente vê que eles estão um embaixo do outro, e eles estão ocupando uma fração de 4 aqui da tela. Então a gente já vai ver isso, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é dar um nome da área do grid para cada um deles. Então vamos lá no header, no main, no aside, no footer, a gente vai colocar grid area e o rótulo deles. Então aqui a gente já nomeou a área de cada uma dessas partes do grid, o header, aside, footer e main. E agora aqui a gente vai realmente para a parte que vamos colocar ele para funcionar. A gente vai colocar grid template. E aqui a gente vai colocar assim, ó. Como a gente vai ter duas colunas e três linhas, a gente vai colocar três strings, né? A primeira é como header, header. Quer dizer que o header vai ocupar duas colunas. Aqui embaixo a gente vai colocar main, aside. Dá para ver que ele já ficou ali como ele deveria. E embaixo a gente coloca footer, footer. Então aí já fica a estrutura como a gente queria no começo. O header lá em cima, o main ocupando a esquerda, o aside e a direita e o footer embaixo. Só que ele ainda não está o ideal, né? Ele separou proporcionalmente cada uma dessas seções. Então a gente vai para outra propriedade que é grid template columns e grid template rows. Aqui no grid template columns ele está como padrão assim, ó. 1fr, 1fr. O que isso quer dizer? O main, no caso o header e footers já estão ocupando duas frações. Mas o main e o aside já estão ocupando uma fração cada um, no total de duas frações. Então o main tem uma fração e o aside tem uma fração. Se eu colocar o main como duas frações, ele vai ocupar dois terços da tela e o aside vai ocupar um terço da tela, no total de três frações. E assim consecutivamente. Então vamos colocar aqui como eu tinha definido lá no layout, três frações para o main e uma fração para o aside. Aqui dá para ver que o layout ele é fluido. Se eu redimensionar a tela, o aside ele vai redimensionar também. Se eu colocasse um valor fixo aqui, por exemplo, 120 pixels, o aside ele não vai redimensionar. Mas se eu colocar aqui uma fração, ele redimensiona, porque ele está dividindo o valor total da página. Agora aqui no grid template rows, ele está por padrão 1fr, 1fr, 1fr. Se eu colocar aqui, por exemplo, 6fr, novamente, ele vai dividir esse espaço. Se eu colocar ele aqui embaixo, a gente vê que ele está fluido. Ele redimensiona tudo. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a parte central ocupe o restante da tela. E aqui em cima eu vou colocar, por exemplo, 60 pixels e 60 pixels. Daí agora ele está fixo, né? O head e o footer, eles ocupam 60 pixels cada um. E a parte do meio, ele redimensiona. E o footer sempre fica coladinho lá embaixo. Só vamos mudar um pouco aqui para a gente visualizar melhor. Dei uma corzinha para ficar melhor de ver. Então, é como a gente queria, né? O header, main aside, o footer, tudo no seu lugar. Mas se a gente quiser ter mais uma coluna, o que a gente deveria fazer? Digamos que eu queira colocar uma coluna aqui na esquerda do main. Será que é muito difícil de fazer isso? Na verdade, não. A única coisa que a gente precisa fazer é colocar um outro elemento aqui. Por exemplo, um section. Aqui eu vou dar um nome para ele, né? Section leadAgerSection. E aqui é só eu colocar o section aqui. Só que agora, como eu tenho três colunas, eu tenho que também colocar um outro header e um outro footer. Para o footer ocupar três colunas e o header ocupar três colunas. Aqui, como eu não mudei ainda as colunas, ele ficou errado. Então, aqui vamos colocar no template colunas um FR, três FR e um FR. Vamos dar uma corzinha para ele, da mesma cor do aside. E agora, ele está redimensionando de acordo com a tela. Se a gente quiser, a gente pode mudar aqui para, por exemplo, um 140 pixels. Ou pixels, não sei qual que é o certo. E daí ele redimensiona e o tamanho está fixo. Então, dá para ver que é bem simples de usar gridTemplate, gridArea e gridTemplateColumns e rows. A única coisa que a gente precisa prestar atenção é quando que a gente vai usar a fração e o valor fixo. E também a nomeação das colunas e linhas nessa propriedade gridTemplate. E é isso. Espero que tenham aprendido alguma coisa nova e podem deixar nos comentários o que achar.